Algumas pessoas ficam anos e anos ralando duro para conseguir dinheiro, enquanto outras parecem ter o toque de midas, ou seja, tudo que tocam vira ouro. Ou tudo que fazem dar certo muito rápido. Qual é a diferença entre essas pessoas? A resposta está na sua mente, ou melhor, no seu padrão mental, ou no seu modelo de dinheiro. E é possível reprogramar o seu cérebro para ficar rico? Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje vai ajudar quem quer ter uma vida de mais abundância. Vou te explicar o que faz com que algumas pessoas tenham o toque de midas para que você também seja uma dessas pessoas. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para começar a entender sobre o processo da mente para o sucesso, a pergunta que vale um milhão é a seguinte. Afinal, o que está programado no seu modelo mental de dinheiro? Qual é o seu atual modelo de dinheiro? E para quais resultados ele está inconscientemente levando você? Vou fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita de forma bem sincera. Será que você está programado para ser rico, pobre ou classe média? Você está programado para viver na dureza ou para fazer fortuna? Você está programado para ralar por dinheiro ou para trabalhar de forma equilibrada? A sua renda é do tipo que primeiro você tem, depois não tem, depois tem e depois não tem? E quando essas flutuações acontecem, o que é que você pensa? Você aponta culpados no mundo exterior? Você fica culpando outras pessoas? Culpando a empresa? Culpando o mercado? Culpando os fornecedores? Os clientes? Os sócios? Não se iluda. As flutuações são apenas o resultado do seu modelo mental. Outra pergunta. Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta? No livro Segredos da Mente Milionária, o autor fala que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber. E ele pergunta qual é a quantidade que você costuma ganhar por ano. Faça essa conta. Quanto dinheiro você recebe todo ano? O autor conta que alguns anos atrás, em uma palestra, havia na plateia um homem muito bem vestido que perguntou se era possível aprender mais alguma coisa sobre dinheiro, já que os seus rendimentos já eram de 500 mil dólares por ano. O autor perguntou há quanto tempo ele ganhava esse valor e ele respondeu há sete anos seguidos. Então, o autor perguntou por que ele não ganhava 2 milhões por ano. E ele pediu que o homem pensasse no motivo pelo qual ele estava parado no meio milhão. O homem fez algumas reflexões, aí ele se aprofundou no estudo da Mente Milionária, e aí, um ano depois, ele escreveu um e-mail que dizia que agora ele estava conseguindo ganhar 2 milhões por ano. Agora, ele iria reprogramar novamente o seu subconsciente para ganhar 10 milhões. A questão é saber se você está atingindo o seu pleno potencial financeiro ou não. Outra pergunta. Você está programado para administrar bem ou mal o seu dinheiro? Você está programado para economizar ou para gastar tudo? O seu condicionamento leva você a escolher investimentos de sucesso ou a entrar em roubadas? Muitas pessoas acham que a renda dos investimentos é algo totalmente imprevisível, mas a verdade é que o seu modelo mental pode fazer com que você inconscientemente acabe optando por investimentos ruins. Nos negócios, o que também faz a diferença é o seu modelo de dinheiro. A maioria das pessoas acredita que o sucesso em montar uma empresa depende dos seus conhecimentos para conseguir identificar as melhores oportunidades. Mas a verdade é que você só vai conseguir fazer, de fato, as escolhas mais rentáveis se o seu modelo mental estiver programado para isso. Caso contrário, o seu subconsciente vai te sabotar. Por exemplo, vamos supor que você seja vendedor e o seu modelo mental esteja programado para ganhar R$100 mil por ano. E aí você fecha um grande negócio que te rende R$150 mil. O que provavelmente vai acontecer é o seguinte. Ou a venda vai ser cancelada, ou caso você receba os R$150 mil, o ano seguinte vai ser péssimo para compensar. Por outro lado, caso você esteja programado para ganhar R$150 mil e você tenha passado por um ano difícil, no ano que vem você vai recuperar tudo que não conseguiu receber. Essa é a lei subconsciente da relação entre mente e dinheiro. Se o seu modelo mental for programado para o sucesso, talvez você tenha uma intuição e faça um bom negócio ou acerte em um investimento. Não importa o que seja, de um jeito ou de outro, se você está programado para ganhar R$150 mil por ano, no fim é isso que você vai ter. O fato é que o seu modelo de dinheiro funciona como um termostato. Se o termostato está regulado para 20 graus e lá fora está fazendo um calor de 30 graus, o termostato vai ser acionado para resfriar a sala até 20 graus. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é programar o termostato. Da mesma forma, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é reprogramar o seu termostato financeiro, que é o seu modelo de dinheiro. Você pode tentar o que for, desenvolver os seus conhecimentos em negócios, marketing, vendas, negociações, administração. Você pode se tornar especialista em imóveis, em ações. São ótimas ferramentas. Mas no fim, se a sua caixa de ferramentas interna não for equipada o suficiente para te ajudar a ganhar e conservar grandes quantidades de dinheiro, todas as ferramentas do mundo não vão servir de nada. É uma simples questão de lógica matemática. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. O primeiro elemento de toda mudança é a conscientização. Faça uma autoanálise e observe os seus pensamentos, os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos e as atitudes ou falta de atitudes. Tome consciência disso. Conscientize-se. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas em geral isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo de um dia nós tomamos poucas decisões de forma consciente. Na maior parte do tempo nós somos como robôs. Agimos no piloto automático, dirigidos por condicionamentos passados e por velhos hábitos. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido reprogramar a minha mente para... E escreva para o que você decide reprogramar sua mente. Escreva. Eu decido reprogramar a minha mente para ganhar muito dinheiro, para ser um milionário, para ganhar milhões de reais, para comprar uma casa, para trocar de carro. Escreva. Eu falo muito sobre como você pode realizar qualquer pedido no treinamento Mestres do Universo. Ali eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar seus objetivos de vida com a lei da atração e as demais leis do universo. Eu reuni tudo o que eu aprendi assistindo cursos e palestras e lendo livros e o que eu sinto que faz a maior diferença para alguém que quer concretizar os seus projetos. Eu acredito profundamente que estamos aqui nessa existência para evoluir e nós viemos ao mundo para ser felizes da forma mais maravilhosa, com o máximo de realizações. Se você também busca evolução e felicidade, eu te convido a fazer parte desse treinamento. O link para fazer a inscrição está na descrição do vídeo. Estudando a lei da atração, eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo, emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. E você tem o poder de identificar as suas crenças limitantes e se libertar de todas elas, criando uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Tudo isso é possível tendo conhecimento sobre o que fazer. Por isso é importante aprender sobre a lei da atração. A gente não nasce sabendo essas coisas, tem que estudar. E aí o seu conhecimento vai fazendo parte de você, do seu corpo, de cada pedacinho do seu ser. Você pode perder tudo, menos aquilo que você aprendeu. E aí você vai se organizar internamente para colocar o seu conhecimento em prática e ter resultados reais. Então a partir dessa organização interna é possível criar novas realidades, já que o seu corpo passa a ter condições vibracionais para materializar o que você quiser. E eu posso te ajudar com isso, te repassando o conhecimento que eu já tenho. Eu faço isso de forma completa no treinamento Mestres do Universo. Você não precisa ter medo de sonhar, medo de estar sonhando muito alto e depois se decepcionar. É possível conseguir atingir o que você busca. Não adianta querer algo de maneira consciente se o seu inconsciente está o tempo todo trabalhando contra. Seus julgamentos, suas crenças limitantes, preconceitos, medos, bloqueios, que na maioria das vezes você carrega sem saber, acabam bloqueando todas as suas intenções e desejos. Por isso é fundamental limpar o seu subconsciente para que tudo o que você deseja se realize. Eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente, despertando todo o poder que já existe dentro de você, o seu lugar é comigo no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você tem sete dias para testar e tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal, semana após semana, eu também trago novos conteúdos de forma totalmente gratuita. Então realmente não tem desculpas para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal para desbloquear a sua vida usando a lei da atração. Até! Tchau! Tchau!